Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês aqui no YouTube. Dessa vez não é relacionado a bebida, não comprei nada, na verdade comprei, mas não comprei bebida, não comprei cerveja, nem nada, beleza? Mais uma aquisição e pra loja que quem me segue lá no Instagram, que tá na descrição aqui do vídeo, já viu, eu postei ontem lá, fiz outros agradecimentos lá. E aqui no YouTube eu sempre demoro mais um dia pra estar postando, porque eu preciso gravar, editar e postar, beleza? Então assim, muito feliz com essa conquista, vou mostrar pra vocês aí, é meio que uma conquista pessoal, mas é uma conquista mais pra empresa, tá? Não é bem pro meu uso pessoal, tá bom? Antes de tudo, vou mostrar aqui pra vocês, mostra aqui a moto. A gente comprou aí a nossa primeira moto que a gente vem comprar pra realizar a entrega aqui na loja. O tempo tá fechado, rapaziada, tá um pouco bagunçado, porque tá chovendo, então não dá pra ficar muito aqui, aproveitando o tempinho que tem aí pra mostrar vocês, beleza? Adquiri essa moto foi na quarta-feira, rapaziada, na parte da tarde, de tardezinha. Comprei ela de um colega que tem outra distribuidora, porém ela não era uma moto utilizada na distribuidora, tá? Era uma moto pessoal que tava na garagem, normal, não era moto de distribuidora. E a moto tá 100%, ela foi reformada, ela não bateu nem nada, ele apenas reformou porque ela tinha uns arranhados de queda, algumas coisinhas. Ele deu uma pintura nela, eu já peguei ela com a revisão 100%, tá, rapaziada? Então, assim, não tem praticamente nada, eu vou fazer só uma limpeza de carburador nela segunda-feira, pra ver se terça, quarta-feira, eu já boto ela na pista pra fazer entrega. Relacionada à entrega, eu vou deixar pra outro vídeo pra mostrar direito vocês e explicar pra gente... Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar as entregas aqui na loja, tá? Até então, ela é, rapaziada, pra quem não sabe, ela é uma FAN 125KS 2010. Ela é uma moto que ela não é start, né? Ela é, eu acho que fala carburada, ela é no kick, mas como vocês podem ver, é uma moto que tá muito inteira, tá muito bonitinha, toda certinha. É questão de documentação, tá 100%. Vou fazer a troca de placa essa semana, tá com a placa antiga ainda, mas ela foi trocado tudo, trocaram o farol dela. Coloquei esses retrovisores, porque eu peguei ela, ela tava sem retrovisor. Aí eu fiz a compra desse retrovisor, eu paguei R$22,00. De questão assim, ele pintou toda, pintou aqui o cano de descarga dela, né? Pintou aí, porque tava enferrujado, fizeram a pintura. Vou mandar fazer a instalação assim que eu pegar ela na mecânica. Vou deixar ela segunda, o rapaz falou que me entrega segunda mesmo, depois do almoço. Vou pegar, vou levar lá aqui em Cubilândia, que é um bairro vizinho, fazer o orçamento pra colocar a gradezinha. E depois a gradezinha, vou tá usando também bag. A gente vai usar de duas formas, aquela grade convencional e vamos utilizar bag, porque futuramente eu vou trazer um vídeo pra explicar melhor como é que vai funcionar relacionado à entrega. Se tiver um pouquinho de água, rapaziada, de chuva, não tem problema não. Mas assim, a moto tá 100%, rapaziada, tá funcional, tá funcionando tudo, tá gente? Só não vou andar porque não tem espaço, mas eu postei no Instagram ontem, eu dando uma voltinha com ela aqui dentro, pra galera, beleza? Então é isso aí, pro pessoal que tá em dúvida, paguei R$5.000, sabe ali? Paguei R$5.000 e... só saí da chuva, rapaz, chega pra trás. Paguei R$5.500, né? Ela tá, rapaziada? O preço das motos estão muito altos, se elevaram bastante. Essa moto aí, a gente conseguiu ela por volta de R$3.800, R$4.000. Mas por conta aí de não ter moto no mercado pra comprar, tá muito difícil de conseguir, paguei um pouco mais caro. Não me arrependo de forma alguma, vai ter gente falando que em alguns estados é mais barato. Porém, esse valor é um valor que eu achei bem justo, tá bom? Por conta de não precisar fazer nada, não precisar mexer em parte mecânica da moto. É uma moto que já foi trocada, os aros delas estão novos. Foi feito a troca da vela, foi trocado a parte meio que dos cabos dela. Tudo completo, kit relação foi trocado. Então assim, a moto veio, ela tá na garantia ainda da revisão, tá bom? 30 dias de garantia. Foi gastado aí com o dono anterior, na semana que eu peguei, nessa semana, R$1.200. Só pra deixar ela do jeito que ela tá. Foi feita uma pintura no tanque. Só não pintou o chassi, tá rapaziada? O chassi tá sem pintura, tá? No original ainda, mas sem problema. Essa semana mesmo eu levo no Detran pra gente tá regularizando, passando ela aí pro meu nome, sem problema algum. Beleza, família? Enfim, tamo aí na loja funcionando normal, tá rapaziada? Mesmo com chuva o movimento tá um pouquinho fraco, mas a gente não para. A partir de semana que vem, as entregas vão estar funcionando 100%, beleza? Vou fazer vídeo ainda explicando pra vocês relacionado a taxa de entrega, como é que eu vou fazer pra funcionar aqui na loja, tá bom? E, enfim, rapaziada, é um agradecimento porque graças a vocês que me acompanham, a galera que vem aqui na loja, compra comigo, me ajuda a tá conquistando isso. E assim, eu quero que seja a primeira de muitas. Eu quero colocar mais uma moto dentro da loja esse ano ainda. Então a gente vai, tá entrando forte relacionado à entrega, beleza? Eu tenho um carro, rapaziada, não vai dar pra não mostrar pra vocês agora porque tá chovendo, que é o carro que eu utilizo pra entrega em grande quantidade. Eu não fazia entrega pequena. E agora eu vou começar a fazer entrega menores, beleza? Eu só fazia entrega acima de 400 reais. Agora minhas entregas em menos quantidade no varejo vai acontecer, beleza? Com alguns critérios que eu vou estar jogando nas redes sociais, colocando na frente da loja, tudo explicado, beleza? Enfim, família, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Deixe aí na descrição as informações, grupo do WhatsApp, tem o Instagram. Deixe um comentário aí, mais uma conquista pra loja graças a vocês, beleza? Deixe o joinha, deixe um comentário, se inscreve no canal que me ajuda muito, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado e fui! Tchau, tchau!